A série da Hilda acabou extremamente mal resolvida. Eu sempre fui fã da série da Hilda, desde que lançou lá em 2018. Até aí tudo bem, o problema é que foi expulsar a primeira, a segunda, o filme e por fim a terceira temporada. E a terceira temporada já estava sendo assineada como o fim de toda a série. E assim, logo quando chegou na segunda temporada e terminou, junto do filme, etc. Muita coisa estava em aberta. Desde quem era o pai da Hilda, quem eram os avós da Hilda, já que só foram mencionados em pequenos trechos com a mãe dela. Se ela tinha mais algum parente, entre muitas coisas. E bom, a terceira temporada veio pra resolver tudo isso de uma vez. Bom, adivinha só, não resolviu praticamente nada. Tá, não totalmente, mas não foi aquela coisa que esperávamos. Pra começar, o pai dela é o Anders. O pai dela foi confirmado logo quando dava pra estrear que ele apareceria na terceira temporada. Realmente, ele apareceu. E o pai da Hilda não é o guardião do sino. É outra pessoa, totalmente diferente, etc. E o rabo dele não é azul. Tipo assim, a Hilda não puxou o cabelo azul do pai dela. O segundo ponto é que foi mostrado a Astrid nessa nova temporada. Que é a tia da Hilda. A tia que foi mostrada depois de muito tempo. Ela, a gente resolveu dar as caras aí. E que a Astrid, bom, ela meio que foi a tutora da Joana durante a infância dela. Porque a Joana não teve os pais presentes, né. Já falo porquê, porque você sabe o que eu tô falando. E a Astrid é meio que uma fada, né. Só que vive no mundo humano. Mas aí, uma coisa vai a outra. Só que a gente chega no episódio onde a gente é apresentado a Louise. Depois de muito tempo das aventuras só da Hilda, do David e da Frida. Eles deveram colocar um quarto personagem no grupinho. E no caso, foi a Louise. Uma personagem extremamente quieta. E quando a inteligência vinha a custar até, às vezes até a inteligência que é a Frida. Que salvou eles de ficarem presos na caverna do Tritão. O detalhe é que é o seguinte. Ela veio de tudo de um jeito pra ser uma quarta personagem fictícia. Que mesmo que fosse sucesso até a última temporada. Que ela apareceria em todos os episódios restantes que tivessem os amigos juntos. É tanto que ela apareceria até na abertura do desenho. Na abertura da terceira temporada, ela tá lá. Bom, mas adivinha só. A Louise veio só pra fazer cena. Em um único episódio. Porque ela só teve fala nesse episódio. Depois, ela foi esquecida. Ela sumiu. Basicamente, ignoraram que ela existiu. Não teve mais nada a contribuir com ela. Ela só apareceu naquele episódio e acabou. Ela apareceu em outros seguintes, como o final, antes da grande parada. Mas só de relança. Não teve ato nenhum mais com ela. A Louise foi simplesmente esquecida. Só apareceu pra fazer cena durante o terceiro episódio do Tritão. Outro ponto é que eles resolveram colocar a Ilda de volta ao tempo. Fazer ela voltar ao tempo. E voltar à época que os gigantes habitavam na Terra. É claro, pra um universo alternativo que ela acabou acessando durante a árvore. Que ela toca com o Homem de Madeira. Mas eles resolveram colocar ela lá. E bom, adivinha só. O episódio inteiro. Ela tentando impedir que os fujam pra o espaço novamente. Por conta da briga com os humanos. E bom, não adiantou muito. Eles fugiram. Eu falei que é essa raiva. Porque eles gastaram tempo. Tentando fazer que a Ilda ajudasse eles. Mas não contou em nada. Foi literalmente 20 minutos de episódio. Ela fazia alguma coisa que não deu certo. Ela só perdeu tempo. Então tipo, por que esse episódio existe? Porque ele nem sequer fez diferença no seguindo, etc. Já que o único motivo da Ilda ter ido. Acabando encontrar com os gigantes. Foi pra encontrar um pedaço da árvore de Farah Tokio. Que ia fazer o amuleto. Só que meio que não teve muito nexo essa parte. Meio que ela tava lá por tá. E eu realmente achava de verdade que o Georg, né. Ou antes que ela acabou com esse cenário. Como o Georg e a mulher do Georg. Iriam voltar. Acabem falando com ela. Contando com ela. Mas não. Eles já estavam lá por tá. Aí vai ser episódio. E por fim vem o ponto que desgostei bastante. A Ilda é uma fada. Tá bom. Descendente de fada. Ah, tudo bem. Legal. Foi algo diferente. Mostrou os avós dela. Mostrou porque eles sumiram, etc. Mas eu já vi uma coisa que é muito cagada. Que na primeira temporada. A Ilda reclama que se os elfos não fossem muito seletivos aqui em pó de vê-los ou não. O avô dela não teria construído a cabana do lado de uma cidade de elfos. Adivinha só. O avô dela veio da terra das fadas. A terra onde veio todas as criaturas mágicas. Ou seja, ele já conhecia os elfos. Então meio que não fazia sentido nenhum ele construir a casa ali. Do lado dos elfos atrapalhando ele. Ou seja, isso já cagou o roteiro pra caramba. Bom, e por fim. A Ilda é uma fada. A que ponto isso afeta alguma coisa? Porque literalmente. Isso não afeta nada. Porque foi algo que foi lançado no último episódio. E acabou por isso. Não vai ser mais explorado. Não vai ter mais série. Mais quadrinho. Mais nada. Nunca mais vai ser explorado. Nada sobre ela ser uma fada. Simplesmente nada. Nada. E nada. Foi esquecido. Tava lá por tá. E por fim. Outro ponto que também eu achei ruim é. A gente teorizou bastante. Que o guardião do sino. Fosse. O pai verdadeiro da Ilda. Bom, adivinha só. Ele que só apareceu em um único episódio. Na segunda temporada. De maneira muito estranha. Que fazia a gente acreditar. E etc. Que ele era o pai. Ele acabou aparecendo de novo. Na terceira temporada. Mas apenas de relance. E o pior é mais engraçado. Ele se esbarra com o Under. Parece que o Luke Persson fez isso só de sacanagem. Basicamente. E bom. Isso não resolveu em nada. Não estou dizendo que a série foi ruim. A série foi muito boa. Eu gostei. Eu quis ser a poder. Seria quebrada o lançamento. Assistir tudo. Eu não reclamei de nada. Eu gostei realmente. Só que. É zoado algum desses pontos. Pois. Podia ficar com bacana. E eles meio que cagaram. O que já existia. O que estava ficando legal. E etc. E bom. Esse foi o outro vídeo. Se você gostou. Deixa o like. Se não é nosso não é inscrito. É isso. Valeu. Falou. Tchau.